Posso? Olhe! Estás carregaste? Olhe! Como é que eu estou aí? Não estava? Não! Tem que estar a cortar! Foda-se vocês não trabalham no Hackerspace! Às vezes! Ah, pronto! Ah, pronto! Supostamente tem 45 graus! Estás a ver para cortar eixo? É pá, fixe! Por acaso para coisas pequenas é fixe! É mais daquilo que a gente tem cá! Tem coisas pequenas! Não é!